Sua voz macia me dizia coisa Eu bato até hoje no fundo do meu coração Suas nozes palavras, ritação e emoção Suas nozes palavras, ritação e emoção Vamos junto! Pai de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vamos pegar o meu dano, deixando envolver É uma magia bonita que vem de você Pai de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vamos pegar o meu dano, deixando envolver É uma magia bonita que vem de você Aquelas emoções unidas na minha cabeça Hoje que tinha sentido, só penso em você O meu amor da noite que nos conhecemos Foi tão bonito amar, até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisa Que eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas nozes palavras, suas nozes palavras, vidas com emoção Suas nozes palavras, vidas com emoção Pai de mim, amor Pai de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me pegar em seus braços, deixar envolver É uma magia bonita que vem de você Pai de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me pegar em seus braços, deixar envolver É uma magia bonita que vem de você Se você quiser, quer ser seu prazer